Galera, antes de começarem o vídeo, não se esqueçam que a Liquida Week lançou mais 15 relógios grátis para vocês comprarem aqui no site abaixo. Então o link tá aqui na descrição, é só vocês entrarem em contato, lá comprar e pagar apenas o frete. O relógio sai de graça, é relógio Watch com LED, beleza galera? A Liquida Week tá vendendo bastante, vocês estão gostando, então ele está conseguindo mandar cada vez mais relógios com esse precinho aí, que vocês vão estar pagando apenas o frete. Beleza? Corre lá que é por tempo limitado. E galera, temos mais um assunto aí sobre o caso Neymar, que agora é sobre o novo advogado da Nájila aí, o que fala sobre o caso, o que ele descobriu. Então, mano, já saiu aí o conteúdo do vídeo, já estão analisando o conteúdo do vídeo, então já estão com o vídeo em mãos e vamos saber o que tem nesse vídeo. O novo advogado da mulher, que acusa o jogador Neymar de estupro, voltou à 6ª Delegacia da Defesa da Mulher na Zona Sul de São Paulo, na quarta-feira, dia 19, para fazer um pedido de acariação entre o jogador e a Nájila Trindade. O advogado Cosme Araújo reconhece que não existe previsão legal para esse procedimento, mas ele quer debater essa possibilidade com a delegada. E ele também disse que o vídeo de 7 minutos, que ainda não foi divulgado, mostraria Neymar consolando a modelo. A acariação é a confrontação de duas ou mais testemunhas entre si ou com as partes, cujos depoimentos anteriores não foram suficientemente esclarecedores. E na terça-feira do dia 18, a Nájila ficou mais de 7 horas na delegacia, prestando três declarações. Uma em que acusa Neymar de estupro e a segunda sobre o arrombamento que ela disse que houve no apartamento. E a Nájila não entregou o celular para a polícia, que a expectativa era que ela cumprisse a determinação da justiça de entregar o celular à polícia. Porém, isso não aconteceu. E sobre o vídeo, o advogado disse que a cliente relatou o conteúdo da gravação. Então vamos falar aqui sobre o conteúdo. Ele falou o seguinte. O tablet, ela disse que estava no apartamento. Foi arrombado ou entraram, porta encostada. E nesse tablet e nesse celular dela não tem muita coisa além do que foi mostrado, diz o Araújo. Tem ela voltando novamente. Eles sentam na cama. Ele começa a consolar ela. E ele começa a dizer que vai dar tudo certo. E ela, não, mas você ontem me bateu. Coisas desse tipo, que vocês vão ter conhecimento no momento certo. O advogado falou que vamos ter esse conhecimento porque... Cara, se ele falou isso é porque o vídeo está com alguém. Vão ter esse conhecimento no momento certo, mano. Ele está falando aí que... Então que o cara está... Eles têm esse vídeo. Eles têm esse vídeo. Se vai ter o momento certo, então quer dizer que não foi perdido. Peritos que estiveram no apartamento de Nátila para investigar o arrombamento. Só encontraram impressões digitais dela, do ex-marido dela e de um amigo. Agora, nessa notícia já falaram diferente. Porque no outro dia falaram que era só dela e da empregada. Agora falaram que é do amigo dela e do marido dela também. Mas, beleza. Logo, logo a gente vai saber o desfecho dessa história. Já está se desenrolando. Esse advogado é mais porreta. Ele fala mesmo, sabe? Então a gente vai ter muitas novidades muito em breve. E espero que vocês continuem acompanhando. Que vai ter muita coisa aí. E muito em breve pode sair esse vídeo. E a gente está aqui na expectativa, galera. Porque... E vamos ver se condiz com o que ele falou. Que a hora da imagem consolando ela e tudo mais. E ela não estava gostando daquilo. Falando que não, porque tudo bateu ontem, não sei o que. E quando ela falou isso, eu quero ver qual foi a reação do Neymar. Então, essa é a maior porém, né? Como é que o Neymar reagiu quando ela falou que ela bateu nele? Que ele bateu nela, na verdade. Então, né? Vamos saber muito em breve. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like para fortalecer. E nos vemos até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, não, né? No próximo vídeo. Então, forte abraço. Falou. Boi! Boi! Boi!